Olá pessoal, bem-vindos a Eva's Beauty World, eu sou a Eva e hoje trago-vos uma conversa séria. Você me está a pensar, o que é que ela quer dizer com conversa séria? Bom, é que sabem, eu quero-vos contar uma coisa caricata que aconteceu comigo e com isso dar-vos uma sugestão para vocês. O que é que vocês acham? Então, antes de mais eu quero-vos mostrar uma coisa. Estão a ver aqui, estão a ver aqui, este frasquinho. Se vocês conseguirem ler, diz assim, Catrice Cosmetics Prime and Fine Eyeshadow Base. Ora, a situação caricata que me aconteceu foi aquilo, eu, calhou, dirá o Elz do Continente um dia. E encontrei este frasquinho, que supostamente era uma base, lá está o primário ou pré-base, como se chamam, para colocar nos olhos, para que a cor das sombras que vocês colocarem na pálpebra fique mais intensa, não crie vincos e, claro, dure mais. É por isso é que normalmente serve uma pré-base. Ora, eu já tenho uma, que por acaso até é da marca Essence e, apesar de ser uns três tons mais escuros que o meu tom de pele, ok, se é para usar por baixo de sombra, pouco ou nada interessa, não é? Porque vai acabar por não se notar na mesma e, por acaso, até não é nada má. Só que eu vi este frasquinho e, como estava em promoção, acho que foi 2€, eu pensei, bom, vamos experimentar. Ora, eu cheguei a casa, toda satisfeita, acho que todas as compras que tinham feito naquele dia, esta foi talvez aquela que eu senti assim, um bocadinho mais orgulho, porque achei um achado, 2€, um primer, é uma maravilha, não é? Então, cheguei a casa e o produto estava completamente seco. E vocês pensam assim, e a casar, e a verdade, é um azar. Mas foi a partir desse azar que eu arranjei uma solução para o meu problema. No Youtube, eles ensinam como resolver esse problema no desrespeito a cremes. Eles aconselham a pôr uma pinguinha de água, a colocar no micro-ondas e a mexer. Depois de mexido, o produto volta a poder ser usado sem problemas. E sabem uma coisa? Foi exatamente isso que eu fiz. Só que sabem uma... mas se querem saber outra coisa, é que quando um produto é mau, é mau, ponto, final, parágrafo, e não há soluções de Youtube que os encontrem. Eu realmente coloquei no Youtube, porque eu no Youtube também, coloquei no micro-ondas, aquilo derreteu um bocadinho, eu mexi, eu peguei num ponto o produto, espalhei nos olhos, e reparei que a consistência era horrível. Era muito difícil, muito difícil de espalhar, a consistência não estava uniforme de todo, como na verdade deveria ser. Conclusão da história, eu pensei, ok, realmente eu gastei, deitei 2€ ao lixo. Pois bem, nesta confusão toda de ter descoberto, tinha gastado 2€ para nada, eu estive a arrumar a minha maquilhagem, e reparei que tinha, e encontrei, juntamente com a minha maquilhagem, um corretor da Oriflame, que normalmente custa 3€. Eu vou inserir aqui a foto. Pois bem, este corretor foi talvez o primeiro corretor que eu alguma vez usei, até foi a minha mãe que me ofereceu, e é um bocado caro, para estar a gastar assim, tendo em conta a capacidade que ele tem. E eu, para ser sincera, também gosto de experimentar novos produtos, portanto, estar sempre a comprar o mesmo, também nem sempre é bom, a não ser que seja um produto que vale a mesma a pena, e que seja algo que vocês não consigam, nunca tenham encontrado algo melhor. Me diz respeito a corretor, estou com uma mente sempre aberta. Depois desta confusão toda, e como estava a arrumar a minha maquilhagem, pensei, bom, já que tenho um frasco vazio, vou aproveitar, vou pegar neste corretor, e como já não lhe consigo tirar nada, da forma normal, não é que pensei bem, vou abrir, e o pouco que restar, vou colocar aqui nesta embalagem, para ver se consigo aproveitar ao máximo. Ora, se vocês repararam bem na foto, eu volto a mostrar. Se vocês repararam bem nesta foto, a cor do tubo é preto e beige. Eu pensava, sinceramente, que era essa mesmo a cor do tubo, beige. Não, pessoal. E aquela história de nunca julgarem um livro pela capa, é mais verdade do que parece, até mesmo desde respeito a cosméticos. Acreditem ou não, a embalagem é preta e transparente. Aquilo de beige que vocês veem, é na verdade produto que está agarrado. Para vocês terem uma ideia, este frasquinho, que o produto estava seco e que eu, entretanto, retirei, a capacidade deste frasco é de 4 ml. A capacidade do tubo do corretor que vocês viram é de, se não me engano, 10 ml. Querem saber o mais engraçado disto tudo? Eu abri o tubo, retirei todo o resto do corretor que tinha, e topem só. Eu praticamente enchi, não é praticamente, eu enchi este frasquinho com o corretor. Ainda tenho aqui um bocado que está aqui na própria tampa. Concundo a história, quando vocês têm qualquer produto num tubo de plástico, como vocês veem, neste tipo de embalagens, que é o que acontece com a pasta de dentes, sei lá, com cremes, até mesmo para a mão, até mesmo com xampus, amaciadores, esse tipo de coisas, o meu aconselho é que vocês abram sempre a embalagem. Eu estava com a ideia de deitar fora este tubo, sem sequer o abrir. Até que me deu uma travadinha. Por causa disto. Portanto, eu acabei por aproveitar o frasco, onde tenho colocado o corretor, e eu basicamente tenho um terço do corretor aqui neste frasco. Um terço do corretor, vocês já imaginam isto? Eu só tinha gasto 6 mililitros dos 10 que isto tem, porque os outros 4 estão aqui dentro. Porque ficaram agarrados à parede do tubo, porque o tubo, como vos disse, o tubo é transparente, não era beige. Eu fiquei parva quando estava a tirar o produto. Eu gostaria muito de ter a demo, mas eu não gravei. Sorry, people. Lamento muito, mas não tenho. Portanto, aqui está a minha sugestão, e daí a conversa séria. seja qual for o produto que vocês tenham, especialmente produtos deste tipo, que é o caso do corretor que vem nestas embalagens pequeninas, nestes tubos pequeninos, quando virem que já não conseguem puxar nada por si só, portanto, não conseguem carregar ou retirar mais nada dessa forma, nem mesmo quando fazem aquele truco, de agarrar pela ponta e puxar até cima, ou dobrar também. Quando veem que não conseguem tirar mais nada, abram o produto com uma tesoura, com um xizado, e raspem o máximo que podem, porque ainda está imenso produto agarrado, não só às paredes do tubo, mas também na parte do fundo, onde está a entrada para o bico, ou para a tampa do próprio tubo, porque eu, a sério, eu fiquei escandalizada com a quantidade de produto, olhem só para isto, a quantidade de produto que eu tenho aqui, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, o facto de estar aqui tanto produto como está, portanto, é assim, atenção aos produtos de tubos, porque é uma coisa inacreditável, eu estava a tirar o produto e a pensar, bolas, eu tenho aqui tanto produto, é que eu via mesmo a quantidade de produto, e agora eu ainda só usei isto uma vez, desde que passei o produto todo para aqui, e estou completamente parva com a quantidade de produto, que às vezes nós perdemos, porque fica agarrado à própria embalagem, especialmente em produtos em formato de tubo, aproveitem mesmo, quando veem que já não conseguem tirar mais, abram, porque ainda há, acredita em mim, imenso produto lá dentro, eu aprendi isso da maneira mais difícil. E vocês, já aconteceu isto alguma vez a algum de vocês? Se já, eu gostaria muito de saber como é que foi a vossa experiência, também gostaria muito que deixassem comentários, com sugestões, a vossa opinião sobre os meus vídeos, claro, ideias, somente ideias para vídeos, porque eu estou sempre aberta a novas ideias, façam like, claro, partilhem com os vossos amigos, se ainda não fizeram, estão à espera do que a possível escrever, pessoal, vá lá, mais não sejam para ver mais vídeos destes, em que eu discuto os meus falhantes nas compras. Não se esqueçam de fazer like, partilhar, claro, se ainda não fizeram, subscrever, e não se esqueçam, toda a informação estará na descrição em baixo, e mais uma vez, muito obrigada por verem. Bisinhos! Transcrição e Legendas por Quintal